Você conhece o poder da autorresponsabilidade no trabalho? Um dia desse eu estava numa empresa e uma pessoa me disse Deise, eu preciso de alguém que me diga o que fazer com a minha carreira e com a minha vida Alguém que me dê um passo a passo que me diga realmente o que fazer Na verdade eu queria uma vida igual a sua Eu também queria fazer consultoria, queria ter meu negócio próprio E eu pensei, essa pessoa ela não está querendo assumir a autorresponsabilidade Pela sua carreira e pela sua vida Ela quer que alguém diga pra ela o que ela tem que fazer pra ter sucesso E isso é bastante comum Aliás, um pré-requisito pra ter negócio próprio e ter uma vida como a minha É assumir a sua autorresponsabilidade Então eu resolvi revelar alguns segredos da autorresponsabilidade no trabalho Porque a autorresponsabilidade traz também um grande poder, né? Que é muito interessante Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas E mentora de líderes prósperos, globais e digitais E vou te contar tudo sobre a autorresponsabilidade no trabalho Logo depois da vinheta A autorresponsabilidade vai trazer muito poder pra você Mas primeiro a gente precisa entender o que é a autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade é a capacidade de a gente assumir responsabilidade pelo nosso próprio comportamento E as empresas estão buscando líderes autorresponsáveis Porque eles são mais prósperos Então, quando a gente fala de um líder autorresponsável A gente tá falando de uma pessoa que assume as consequências das decisões que toma Assume as consequências do seu comportamento, né? Então, assim, não é assim Ah, quando der certo, o mérito é meu Quando der errado, o erro foi seu, né? Então, assim, aquela pessoa naquela empresa Que tava me pedindo pra dizer o que ela deveria fazer na sua carreira e na sua vida Eu preciso de alguém que me diga o que fazer É uma pessoa que, assim, se der errado A culpa é da consultoria Se der certo, o mérito é meu, né? Então, isso é o contrário da autorresponsabilidade As empresas estão valorizando muito líderes autorresponsáveis Porque são eles que assumem a bronca, né? Que falam, é, realmente deu errado e agora a gente vai atrás de uma solução Porque num mundo instável, num mundo que, né? Tudo muda muito rápido As mudanças são radicais As nossas certezas foram embora Então, a gente vai ter que assumir riscos calculados, evidentemente O que também faz parte da autorresponsabilidade Mas a gente vai ter que assumir a responsabilidade Quando as coisas não forem bem também, né? E faltam líderes assim, infelizmente Muitos líderes tentam se eximir da responsabilidade, né? Porque acham que é melhor assim Que é assim que eles vão garantir o emprego Na verdade, é o contrário, né? Antes da nossa próxima orientação Sobre autorresponsabilidade Eu queria te convidar pra se inscrever aqui no canal Curtir esse vídeo Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais E deixar o seu comentário aqui E aí, você é uma pessoa autorresponsável? Você tem autorresponsabilidade no trabalho? Deixa o seu comentário aqui Que eu vou adorar ler e responder Bom, antes da minha segunda orientação Eu queria te dizer que a Sincron está nas redes sociais Nós temos páginas nas principais redes sociais E publicamos conteúdos todos os dias Então, basta você buscar por Sincron em Consultoria Em qualquer uma delas e passar no Seguir Tô te esperando por lá, tá bom? Bom, a minha segunda orientação é o seguinte Pessoas autorresponsáveis Elas conseguem ter sonhos E construir esses sonhos Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho assistido eventos de marketing digital Já expliquei pra vocês aqui Que eu estudo marketing digital há anos E gosto cada vez mais E eu tô vendo eventos na internet De lançamento de produtos, né? De infoprodutos E vejo pessoas vendendo sonhos muito fáceis Você pode ficar dormindo Você não vai precisar fazer nada E o seu celular ou o seu computador Se torna um caixa eletrônico Que vai saltando dinheiro na sua conta Sem você precisar fazer nada Não é verdade Está muito longe da verdade O mercado digital é um mercado de enorme potencial Sem dúvida No entanto, você vai precisar estudar Você vai precisar planejar Você vai precisar fazer investimentos Você vai precisar construir o seu sonho O mais legal do sonho É a construção do sonho, né? Então, assim, ó É você ter uma história pra contar Contar dos perrengues Que você passou ao longo dessa história, né? Então, um dia eu vou contar pra vocês A história de criação e fundação da Síncroni, né? Nossa! Foi muita coisa que aconteceu E foi isso que deu o sabor da vitória, né? Então, a mesma coisa acontece com a autorresponsabilidade, né? Eu tenho que ter a autorresponsabilidade Pra saber que eu vou precisar desenvolver competências Vou precisar agir Vou precisar ter um plano, né? Algumas coisas vão dar certo Outras coisas não vão dar certo E isso faz parte do caminho de construção E faz parte dessa construção do sonho O desenvolvimento das soft skills Das habilidades comportamentais E eu deixei aqui no canal um vídeo justamente sobre isso Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards Na descrição, nos comentários desse vídeo Pra você poder assistir depois E já se desenvolver através do próprio vídeo Gente, eu adoro essa próxima orientação Pessoas autorresponsáveis Pessoas autorresponsáveis não se comportam como vítimas Pessoas autorresponsáveis assumem responsabilidade Pelo seu trabalho, pela sua carreira e pela sua vida Então, assim, ó Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo Deise, eu tô infeliz no trabalho Deise, eu não aguento mais Deise, porque o meu chefe faz isso Deise, porque não sei o quê Porque eu sou explorada E eu sempre fico perguntando, né Mas por que que você está aí? Por que que você não vai embora? Qual é o motivo que você tem pra ficar? Há algum benefício que você tem? Porque se você não tivesse benefício nenhum Você já teria ido embora Ou qual é a sua desculpa pra ficar? Você não quer sair da zona de conforto? Você quer continuar reclamando e se sentindo vítima? Ah, mas se eu sair desse emprego Vou ter que vender minha casa Vou ter que me mudar de cidade Faça isso Mas para de reclamar Para de se sentir vítima, né? Então, assim, ó Quando a gente é uma pessoa autorresponsável A gente toma ações Ações planejadas Ações responsáveis Mas a gente não fica se sentindo vítima Fica num ambiente de exploração E você fica lá, né? Então, assim, isso vai te fazer sim Sair da zona de conforto Sim, dar trabalho Mas é isso que é ser autorresponsável Então, é muito importante Que a gente fique atento Porque muitas vezes As pessoas se acomodam No papel de vítimas E por falar nisso Eu tenho um vídeo aqui no canal Que se chama Carreira e Autoresponsabilidade Você é um mártir no trabalho? Vou deixar o link desse vídeo Aqui nos cards Na descrição dos comentários Desse vídeo Porque esse vídeo É muito interessante Onde eu vou aprofundar Essa questão Do sentimento de vítima Que algumas pessoas têm Em relação ao trabalho Em relação à sua própria vida Em relação à sua carreira Então, vai lá e já assiste Mas fica aqui comigo Até o final desse vídeo Que eu tenho uma dica Muito importante ainda Para te contar A autorresponsabilidade Tem a ver com a gratidão, né? A Universidade Harvard Já comprovou Que pessoas felizes Têm muito mais sucesso E essas pessoas Elas são felizes Porque elas são gratas Pelo que elas têm E ao fazer isso Elas ativam áreas do cérebro Que fazem com que Elas enxerguem alternativas Que outras pessoas não enxergam As pessoas infelizes Não enxergam Então, quando você Se sente vítima Se sente infeliz O que acontece É que você Desliga determinadas áreas Do cérebro E você vai vendo As coisas cada vez pior, né? Então, você vai vendo O copo cada vez mais vazio Quando você foca Sua atenção Na parte do copo Que está cheio O que acontece É que você ativa Áreas do cérebro Que te fazem Enxergar Oportunidades E alternativas Para conseguir ainda mais água Para encher o copo Ainda mais Então, esse é um grande segredo A gente focar A nossa atenção Naquilo que a gente quer Naquilo que a gente tem Naquilo pelo qual A gente já é grato E para te ajudar Com esse assunto Eu deixei lá no blog Da Sincron Um artigo chamado Felicidade no trabalho Como ser feliz no trabalho Gente, esse artigo Está imperdível Eu adorei escrever Então, você encontra Lá no blog Da Sincron Sincron Consultoria .com.br E lá no blog Da Sincron Você também tem Outros artigos Outros materiais Outros vídeos Vários deles Gratuitos Que você encontra Em Sincron Consultoria .com.br Estou te esperando lá Pessoas autorresponsáveis Elas colocam Ação na construção Do seu sonho Então, a gente Sempre fala aqui Tem que pensar Sentir E agir Certo? Então, quando as pessoas Falam Eu queria uma vida Como a sua Eu digo Construa Vai em frente Porque a minha vida É uma construção Na verdade Eu tenho outros sonhos E eu estou construindo Esses sonhos Então, quanto mais Você é guiado Pelos seus sonhos Mais você vai ter Que pôr a ação Mais você vai ter Que sair Da zona de conforto Mas as realizações Vão acontecendo E você vê O quanto a Autorresponsabilidade Realmente traz poder Agora, se você Precisar Refletir Sobre a sua carreira Você precisa De alguém Mais experiente Que já trabalhou Em vários países Em vários continentes Eu queria te dizer Que a Síncroni Oferece Mentorias De carreira As decisões São suas O que eu faço É ajudar as pessoas A pensarem Em estratégias Para conseguir O que elas querem Na carreira delas E ao mesmo tempo Pensar em alternativas Então, pensar O que é bom E o que é ruim Em cada caminho Porque cada caminho Profissional Vai ter o seu lado bom E o seu desafio Senão não teria Graça nenhuma E além disso A Síncroni Tem uma linha Completa De desenvolvimento De liderança Em que a gente Consegue Fazer com que Os líderes Se tornem Muito mais Autorresponsáveis Então, eu queria Te convidar Para conhecer a Síncroni Visitar o nosso site Sincroni.com.br Que eu estou Te esperando lá E espero O seu contato Para a gente Começar a trabalhar Juntos E construir O seu sonho O sonho Da sua empresa O sonho Da sua carreira Qual é o seu sonho Essa é uma primeira Pergunta importante Para a gente começar Bom pessoal Eu queria pedir Para vocês Se inscreverem Aqui no canal Curtirem esse vídeo Compartilharem Esse vídeo Nas suas redes sociais Já põe no grupo De WhatsApp Para todo mundo Assistir E deixa Seu comentário Aqui E aí Como vai A sua autorresponsabilidade E a sua carreira Como vai Deixa seu comentário Aqui Que eu vou adorar Ler e responder Muito obrigada Até Até a próxima Tchau 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 Tchau